Fala aí pessoal do Física 2.0, hoje é dia de aprender velocidade média aqui comigo. Esse é o primeiro vídeo de um total de três vídeos que eu vou botar detalhadamente sobre velocidade média. Esse primeiro vídeo é sobre o conceito trivial de velocidade média, um vídeo introdutório. Para quem nunca viu esse tema, está vendo pela primeira vez ou tem muita dúvida sobre velocidade média, nos próximos vídeos a gente adentra um pouco mais na matéria. Vamos aprender? Velocidade média, roda a vinheta aí. Então vamos lá. Velocidade média é um conceito bem simples. Se você entendeu o outro vídeo que eu gravei que fala sobre posição em uma trajetória, depois eu boto no final desse vídeo um link para lá, tá? Vai estar tudo na mesma playlist. Introdução à cinemática, velocidade média, movimento uniforme. Então nós vamos ter ali playlists e cada playlist vai ter aquele determinado tema, tendo um, dois, três ou mais vídeos. Fechado? Bom, ao final de cada vídeo eu sempre disponibilizo ali também uma lista de exercícios. Fique à vontade para assistir os exercícios ou não, é muito importante porque você fixa a matéria na sua cabeça, no seu coração. Fechado? Bom, velocidade média é um conceito bem simples se você sabe a posição em uma trajetória. Você primeiro aprende posição em uma trajetória, vê ali posição final, posição inicial, espaço final, espaço inicial, deslocamento, delta S. Aí sabendo isso tudo, velocidade média fica fácil. A velocidade média nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo. Eu tenho aqui um livro e eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Imagina que tem um camarada aqui e que ele está andando. E aí eu falo para vocês assim, olha gente, cada passo que esse carinha aqui dá, ele tem as pernas bem compridas. Então cada passo que ele dá, ele percorre aí um metro. Então se ele dá um passo, um metro, dois passos, dois metros, três passos, três metros e assim sucessivamente. Ou seja, cada passo que ele dá, ele percorre a distância de um metro. Show! Agora eu falo para vocês o seguinte. Pessoal, cada passo que ele dá, ele faz isso em um segundo. Então ele deu um passo, um segundo, dois passos, dois segundos, três passos, três segundos. Ou seja, ele dá um passo, percorre um metro em um segundo. Dá mais um passo, percorre mais um metro, passou mais um segundo. Mais um passo, mais um metro, mais um segundo. Ah, professor, já entendi onde você quer chegar. Você está me dizendo que ele percorre um metro a cada segundo? Exatamente isso. Ou seja, cada passo que ele dá equivale a um metro. E ele faz isso em quanto tempo? Em um segundo. Então ele está caminhando um passo a cada segundo. Um metro a cada segundo. Qual é a velocidade dele? Um metro por segundo. Perfeito, professor. Conseguir entender. Então a velocidade pode ser em metros por segundo, que é o sistema internacional. Inclusive para velocidade é um metro por segundo. Mas ela também pode ser em quilômetros por hora, que é muito usado aqui no Brasil. Quilômetros por hora. E para eu passar de quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa, vai ter um reloginho aqui que eu vou explicar para vocês já já. Primeiro, vamos entender aqui, olha, matematicamente como é que eu escrevo isso. Velocidade média vai ser igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Lembrando da aulinha passada. Delta S vai ser a posição final menos a posição inicial. Show de bola. Toda vez que o meu delta S estiver em metros, o meu tempo vai estar em segundos. Toda vez que o meu delta S estiver em quilômetros, o meu tempo vai estar em hora. Aí assim eu vou ter a velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Existem outras unidades? Existem. Centímetro por segundo, quilômetro por segundo. Existem várias. Mas quais são as mais usuais? Métro por segundo, que é o sistema internacional, e quilômetros por hora, que é muito usado aqui no Brasil. Ok? Então, beleza. Eu separei aqui, olha, quatro velocidades, todas em metros por segundo, para a gente converter para quilômetros por hora. Olha para cá, para esse reloginho que você vai guardar isso aqui eternamente na sua mente, no seu coração. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu estou vindo daqui para cá. Qual o sinal que está aqui? Multiplicação. Então, daqui para cá, eu multiplico. Multiplico por quanto, professor? Por 3,6. Perfeito. Se eu quiser voltar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que fazer o inverso da multiplicação. E qual o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide. Divide por quanto? 3,6. Davi, é sempre 3,6? Isso é um padrão? É. 3,6 não muda. Eu vou sempre multiplicar ou dividir por 3,6. O 3,6 não muda. É constante. Mas de onde saiu esse 3,6, pessoal? Simples. Como um quilômetro tem mil metros e uma hora tem 3.600 segundos, quando a gente quiser converter, a gente faz uma regra de 3. Então, esse 3,6 aqui basicamente é um macete para a gente não precisar ficar fazendo a regra de 3. multiplica ou divide por 3,6. Fechado? Então, vamos lá. 10 metros por segundo. Quero transformar para quilômetros por hora. Eita, professor. Então, deixa eu olhar para o reloginho aqui. Estou em metros por segundo. Venho para quilômetros por hora. Vou multiplicar por 3,6. Só que multiplicar por 10 é a coisa mais fácil do mundo. 10 vezes 3,6 dá 36, que é só andar com a vírgula, não é isso? É isso aí. Quilômetros por hora. Então, 36 quilômetros por hora. Agora, 20 vezes 3,6. Eita, 20 vezes 3,6 já dá quanto? Olha aqui, 20 vezes 3,6. Basicamente, o que eu vou fazer? Como 2 vezes 3,6 é 7,2, então 20 vezes 3,6 é 72. Professor, eu tenho maior dificuldade em fazer conta com vírgula. Vou te deixar um macete aqui. Pode ser que te ajude para quem tem dificuldade em fazer conta com vírgula. Se você não tem, é fera em matemática. Perfeito. Bota aí 20 vezes 3,6 e faz a conta que você vai chegar na mesma resposta que eu. Para quem tem dificuldade, tenta enxergar esse 3,6. Assim, olha, 3,6 é a mesma coisa que 36 sobre 10, colocando em forma de fração. 30, 3,6. Quantas casas decimais tem? 1. Então, é 36 sobre 10. Professor, perfeito. Então, vou cortar esse zero com esse. 2 vezes 36. O que sobrou? 72. Daí a resposta. Você pode fazer a mesma coisa com 30. Olha, 30 vezes 3,6. Como é que eu vou escrever o 3,6? Ah, professor, 36 sobre 10. Cortei, cortei. Olha que legal. 3 vezes 36, 108. Pô, legal, Davi. 108 quilômetros por hora. Lembrando, você faz desse jeito se quiser. Se você é bom de conta, beleza. Faz de cabeça, faz aí uma continha aí do lado, ok? Isso aqui é só mais um macetinho para quem tem dificuldade em contas com vírgula. Por último, 40 vezes 3,6. 40, que multiplica 36 sobre 10. Cortei, cortei. 4 vezes 36, dá 144 quilômetros por hora. Perfeito. Só para fechar essa aulinha aí, reparem no seguinte. Daqui para cá, de propósito, eu coloquei aumentando de 10 em 10. Para você que vai fazer uma provinha agora, está no 9º ano, está vendo essa matéria pela primeira vez, ou está no 1º ano e isso aqui vai cair na sua prova do colégio, Enfim, para você que vai fazer uma prova aí, para um colégio, vamos supor, aqui no Rio, para o Cefete, para o Pedro II, para o Colégio Federal, para o Colégio Estadual, está no 9º ano, vai fazer um concursozinho esse ano, grava essa aqui. Aqui aumenta de 10 em 10. Isso pode te ajudar na hora da prova a ganhar tempo. Isso aqui aumentou de 10 em 10, não foi, professor? Foi. 10, 20, 30, 40. Se eu quisesse continuar aqui, 50, 60, etc. Desse lado aqui, olha, 36. 36, 36 mais 36, sabe quanto é, gente? 72. 72 mais 36, sabe quanto é? 108. 108 mais 36, sabe quanto é? 144. Ou seja, aqui vai de 10 em 10 nessa tabelinha, e aqui vai de 36 em 36. Se eu botasse o 50 aqui embaixo, eu não precisaria nem fazer conta. 50 ia ser 144, aqui ia ser 50. E desse lado, 144 mais 36, 180, acabou. Fechado? Fica essa segunda dica aí. Esse é o primeiro vídeo sobre velocidade média. Vou agora resolver alguns exercícios básicos, triviais, sobre essa matéria. Se você tiver esclarecido a sua dúvida até aqui, se o canal está sendo útil para você, tá? Então, dá um like aí para a gente, e fica ligado que em breve vai ter muito mais vídeos aí. Se você quer praticar comigo, quer fixar uma matéria, fica agora com os 5 exercícios que nós vamos fazer. Primeiro exercício na tela para vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.